Bruno odeia valsas, mas vão virar uma em sua homenagem. Uma valsa para Brunstein. Sai! Brunstein. Prazer, Gabriel. Olha o jeito que ele me trata. Para de implicar com seu avô. Verônica, o diabo anda rodando a tua vida. O diabo só existe na sua cabeça. Mas que todos estão contra mim nessa casa estão. Todos. Menos a Valéria. Você parece que andou chorando, Valéria. Às vezes os olhos dizem coisas que a boca não tem coragem de dizer. Valéria. Amém. Valéria. io La nova 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 nova. Olá!